Olá pessoal, tudo bem? Vamos pintar uma rosa desde o princípio, vamos criar aqui o desenho da rosa e vamos em seguida pintar. Vamos então... eu vou trabalhar aqui com o lápis 6B que é para aparecer bem para vocês aí o risco da rosa, tá? Mas quando vocês forem fazer o desenho de vocês, não precisa usar o 6B não, porque o 6B marca muito. Então a tinta fica difícil cobrir com a tinta depois. Você começa pela parte aqui de cima da rosa, já fazendo aqui as pétalas que saem. Em seguida você faz as pétalas aqui de baixo, criando esse meio círculo, tá vendo? Quanto mais oval esse círculo aqui ficar, mais de lado a rosa vai ficar. E quanto mais aberto, mais de frente. Vamos fazer aqui, ó, a pétala aqui do lado, que está de frente para a gente. Vamos criar as pétalas que saem pelas laterais aqui. Mais uma pétala, mais outra. Por final vamos fazer uma pétala aqui embaixo. Então isso aqui seria o esboço da rosa, tá gente? Esse seria o esboço simples de uma rosa. Ok? Aqui é o centro da rosa. Vamos criar mais uma rosa aqui, ó, um círculo. Você faz um círculo. Que é daqui que saem as pétalas, ó. Você faz uma pétala aqui de frente, ó. De frente para a gente. As pétalas que saem lá, por trás, ó. E isso é... É o risco simples, ó. O esquema simples do risco de uma rosa. Vamos acrescentar aqui as folhas. E por fim, ó, o cabo aqui da rosa, tá? Ok? Vamos trabalhar com o 456 número 10. Eu vou trabalhar com o clareador incolor. Aqui, ó, parte do fundo do trabalho. Vou aplicar o clareador somente na parte do fundo. Respeitando ali o tema principal. Que é para a gente não gastar clareador demais, não é? Vamos trabalhar o fundo primeiro. Ainda com o pincel 456 e a tinta pêssego. Isso depois de ter aplicado o clareador no fundo. Eu aplico agora a tinta pêssego. Coloco. Contorno. E esfumaço. Em cima do clareador incolor. Bom, gente. Eu estou trabalhando aqui com a tinta pêssego. Mas se você não tiver. Você pode trabalhar com o amarelo pele. Que é bem parecido, tá? Essa tinta pêssego aqui é da Salser. É bem parecido com o amarelo pele da Acrylex. Ok, gente? Ainda com o pincel 456 nº 10. E com tinta amêndoa. Eu vou desenhar aqui algumas folhinhas. Que estejam lá por trás. A silhueta das folhinhas lá de trás. Se você não tiver o amêndoa, gente. Você pode trabalhar esses detalhes também com siena natural, tá? Vamos assim, ó. Trabalhando o fundo, detalhando. Fazendo as nuances daquelas folhinhas lá por trás. Ok, gente? Com o pincel nº 8 e o verde grama. Nós vamos trabalhar as folhas, ó. Você vai pegar. No início aqui das folhas, ó. Da onde elas saem. E vai trabalhar com o verde grama e o pincel nº 8. Já buscando aqui o centro das folhas. Você vai desgastando a tinta. Com cuidado. Fazendo isso. Buscando as extremidades. E esfumaça, tá, gente? Esfumaça. E em seguida. Nós vamos trabalhar com o clareador incolor. Nessas áreas, ó. Que ficou sem tinta. Ok? Vamos trabalhar mais essa folha pra você ver, ó. Eu pego na saída aqui da folha. Busco o centro aqui da folha. Corro a linha do centro aqui da folha. E esfumaça. E esfumaça. Vou desgastando a tinta pras extremidades, ó. E já posso parar. Faço a mesma coisa aqui nessa folhinha, ó. Busco aqui, ó. A saída da folha. Trabalho o centro. E esfumaça. E já posso parar. E eu vou lavar e secar o pincel. E vou trabalhar agora com o clareador incolor. Nas áreas onde ficou sem tinta. E esfumaço, tá? E integro ao verde grama. E... Ainda com o pincel número oito e verde grama, vamos trabalhar os cabinhos. Trabalho a saída do cabinho e venho puxando pra... pra ponta. Ok? E vamos trabalhar as áreas aqui em branco do cabinho com... Com o clareador incolor. Você aplica o clareador incolor e integra o verde grama, tá? Você vai ter, assim, uma área mais escura e uma área mais clara. Sempre que a gente trabalha com a tinta... E depois aplica o clareador na área sem tinta. Nós temos, assim, variações desse verde, não é mesmo? Vamos trabalhar com o branco agora. Agora, mesmo pincel, você vai trabalhar as bordas da folha. Assim nós conseguimos... Da forma aqui a folha. Pega na parte mais clara, que é onde você aplicou o clareador. E aplica o branco. Ó. Você começa a ver os limites, ó, da folha. Ok, gente? Ok? Ainda com o branco, nós vamos iluminar o cabinho. O branco, você vai aplicar ali nas extremidades da folha. Onde você trabalhou com o clareador incolor. Você vai criar, assim, mais luz aqui nas pontas, ó. Porque a folha, geralmente, ela fica com essa parte aqui mais profunda, não é? Ou fica caída pra dentro. Então, essa parte aqui, ela fica com um tom mais esverdeado. Geralmente, né, gente? Isso não é uma regra que sempre vai ser assim. Mas, geralmente, é isso. Então, pessoal, aí nós temos essa variação de tons, né? O verde mais... Mais aqui pro centro. E essa parte mais clara. Então, nós vamos aplicar o verde... O verde grama de novo. Com o mesmo pincel e vamos trabalhar... Aquelas nervuras da folha. Com o verde grama. Eu volto a trabalhar com o verde grama. Ok, gente? Agora, eu vou trabalhar com o pincel número 6. Da mesma linha, tá? O 456 da Condor. Eu vou trabalhar com o número 6. E tinta sépia, tá, gente? Mas, eu vou escurecer, ó... Aqui, a saída aqui dos cabinhos. Porque requer um pouco mais de sombra nessas áreas, ó. Tudo que está em cima faz sombra no que está embaixo. Então, essa parte aqui, ela tem que ser mais sombreada. Eu vou colocar só o pincel aqui, ó. E vou fazer... Aqui, aquela parte cortada do cabo. Eu vou trabalhar... O centro aqui da folha, ó... As nervuras da mesma, ó... Ok, gente? Eu estou... Explicando melhor... A folha, porque... Tem gente falando aí que ainda tem dificuldade em pintar folhas. Então, eu estou voltando a explicar bem esse tema, tá? Ó, você escurece bastante aqui a parte... De baixo aqui da saída das folhas. Porque, assim como aqui no cabinho, aqui também, ó... Tudo que faz... Tudo que está em cima faz sombra no que está embaixo. Então, como a rosa está em cima das folhas... A base aqui das folhas deve ser um pouco mais sombreada. Ok, gente? Então, pessoal. Com o pincel número 6 ainda e o sépia... Nós vamos desenhar aqui, ó... Só colocar o pincel, ó... Coloca e tira, ó... Vamos fazer os espinhos aqui, da... Os galhinhos aqui... Ok, gente? Eu volto a trabalhar com o pincel número 8 e o vermelho... Vou trabalhar com o vermelho carmim. Tem essa primeira pétala aqui... Eu vou trabalhar a base dela, ó... A base dessa... Vou buscando assim, ó... A base das folhas, tá? Tem essa folha aqui de frente... Como ela está de frente... E tem uma dobra nela aqui... Eu vou trabalhar a sombra, a parte de baixo dessa dobra. Coloco o vermelho carmim... Gastando a tinta do pincel... Trabalho aqui a base, ó... Do copo aqui da rosa... E isso aqui já é o suficiente para me esfumaçar... Lavo e seco o pincel... E esfumaço, tá, gente? Você vai esfumaçar bem essa tinta que você colocou... Então, pessoal... Trabalhei com o vermelho carmim... Nessas áreas... Trabalhei com o clareador incolor nas áreas que ficou sem tinta... Eu volto a trabalhar com o vermelho carmim... Reforçando aqui... Onde eu comecei a trabalhar com o mesmo... Eu coloco o vermelho carmim... E esfumaço e vou buscando as extremidades... Já vou trabalhar também aqui o... Que seria a sombra das pétalas que saem... Aqui no... No copo aqui da rosa... Parte de cima... Ok, gente? E trabalho agora, ó... Com o amarelo limão... Esfumaço, ó... Para cima... Do vermelho carmim... Ó... Busco aqui a extremidade das pétalas... E esfumaço... Esse é o número oito... Coloco... E esfumaço... Todas as áreas que você vai ver assim, ó... Que ficou sem a tinta... Ficou mais com o clareador incolor... Você vai trabalhar com o amarelo... Inclusive aqui por cima, tá, gente? Ó... Essa base de baixo com o... O vermelho carmim... E o clareador incolor... Tá quase que totalmente seco... Eu posso trabalhar tranquilamente aqui em cima... Que não vai misturar as cores, ó... E assim eu tenho essa base para trabalhar a rosa, ó... A base da rosa, ela já está... Já está... Pronta... O que que me falta agora? Trabalhar luz e sombra, né? Se bem que eu já tenho a base da sombra e a base da luz... Ok, gente? Eu vou voltar a trabalhar com o carmim... Em cima das áreas onde trabalhei com o carmim... Vou aplicar ele novamente... Ó... E vou esfumar para cima do amarelo... Isso vai me dar... Uma tonalidade de carmim mais escura aqui na base... E à medida em que se aproxima das extremidades... Vai me dar um tom de vermelho mais claro... E é assim, gente... Vamos trabalhando sempre por etapa... Qualquer tipo de trabalho... Você nunca vai poder trabalhar... Do fim para o começo... Você trabalha do começo... Até chegar ao fim, não é mesmo? Então, ó... Vamos respeitar essas... Esses passos... Vamos trabalhar novamente, ó... As sombras das... Aquelas pétalas que sobem... Vamos trabalhar um pouco mais aqui... O profundo aqui do... Da saída aqui do copo aqui da rosa... Do cálice da rosa... E temos assim uma base melhor... Para trabalhar agora... A luz e a sombra... A luz e voltar também ainda... A trabalhar a sombra, tá? Temos aqui o esboço da rosa... Vamos continuar trabalhando luz e sombra, ok, gente? Então, pessoal... Vamos continuar trabalhando a sombra... Com terra queimada dessa vez... Então, eu volto a trabalhar a sombra... Mas só que agora... Com terra queimada... Vou fazer as partes mais sombreadas aqui... Abaixo de cada pétala... Onde eu... Eu vejo que precisa de mais sombra... Eu trabalho com terra queimada... E também aqui, ó... No mais profundo da rosa... Onde... Onde é bem mais escuro, né? Está bem abaixo das demais pétalas... Natural que aqui esteja mais escuro... Feito isso, eu limpo o pincel, tá, gente? E vou esfumaçar... Com o pincel número 8 ainda... E o branco... Eu vou... Trabalhar agora a luz, ó... Eu procuro colocar esse branco... Próximo ali onde coloquei o vermelho... Já criando a... As sombras dessas pétalas, ó... Que sobem... Eu só coloco o pincel, né mesmo, pessoal? E trabalho aqui as extremidades, ó... De cada pétala... Ó... Vou clarear... Essas extremidades... Mas eu não posso colocar branco demais... Eu coloco o branco, limpo o pincel... E esse fumaço... Desgastando esse branco... E vou... Continuar... Trabalhando... As pétalas aqui que sobem... Aqui... Aqui eu sigo no mesmo... No mesmo sentido da pincelada, ó... Eu cubro aqui, ó... Eu cubro aqui a saída aqui... Das pétalas... E continuo trabalhando... A borda aqui das folhas... Das pétalas... Coloco o branco... E vou desgastar esse branco... Para não ficar branco demais, tá, gente? Esfumar... Se for preciso... Eu volto a trabalhar as cores... Mas... Preciso desgastar... Para não ficar branco demais... Tendo a base pronta, gente... Fica bem mais fácil... Para a gente... Trabalharmos o restante da rosa... O interessante é você ter cuidado... Em trabalhar a base... Com o pincel filete... E o preto... Você vai fazer... As sementes aqui no interior aqui... Do copo da rosa... Do copo da rosa... O sementinho está com o preto... E o filete que você tiver... O filete mais fino que você tiver... E em seguida... Você vai iluminar... Algumas áreas, ó... Com o branco, tá? Com uma poeirinha de preto... Uma poeirinha só, gente... Eu trabalho um pouco a sombra... Em algumas áreas... Pouquinha tinta, tá, gente? E não é sempre... Em toda pintura... Que você vai poder trabalhar com o preto, não, tá? É porque... Como aqui eu sombrei com terra queimada... O preto ele cai bem... Ali em cima do terra queimada... Pegando uma pontinha ali... Esfumando, tá, gente? Vamos voltar a trabalhar com o vermelho carmin... Ó... Você vai pegar aqui... Essa primeira pétala aqui de baixo... Você vai pegar a base dela... E vai... Esfumar... Vai pegar aqui a outra pétala... Na base dessa outra pétala... E vai esfumar... E assim por diante... Esfumando... Buscando as extremidades... Ó... Você não pode chegar até... O final da pétala... Com uma carga... Forte de... De carmin não, tá, gente? Porque senão... Vai ficar vermelho demais... E você não vai ter como... Vai ficar difícil de trabalhar... A luz depois... Eu tô sombreando aqui... Essa pétala que está de frente pra gente, ó... E eu vou trabalhar aqui... Essa pétala aqui... E essa de cá... Vou... Fazer... Usando o mesmo processo do início... As outras pétalas... E já vou pegar aqui... No interior... Aqui, ó... Mais profundo aqui... Da... Da rosa... Faço como se for um círculo... Mas a base aqui... Deve ficar mais escura... Do que a parte de cima... Tentando explicar o máximo... Vamos voltar a fazer as sombras... Das pétalas que sobem... Pincel número 8, tá, gente? Ok, gente? Feita essa base... Eu trabalho agora com o clareador em color... Pego no início... Eu iniciei aqui por baixo... Eu pego... Vou aqui por baixo... Volto... Volto a trabalhar aqui... Nas áreas aqui de baixo, tá? Você começa... Como já disse... Aqui nas primeiras pétalas... Aí vai subindo... Vai trabalhando... No mesmo... No mesmo sentido... Que você iniciou o trabalho... Vai subindo... E pega aqui, ó... Coloca em cima dessas áreas aqui... No mesmo sentido que você colocou... Já que aqui ainda está um pouco molhado... Coloca, ó... E puxa... No mesmo sentido que você colocou... As sombras ali... Nas pétalas que sobem... Depois que você passar... Você já pode esfumar... E aí está pronta a base, ó... Para a gente... Continuar trabalhando a nossa rosa... Eu vou trabalhar agora com o vermelho fogo... Em vez do amarelo... Eu vou trabalhar com o vermelho fogo... Eu vou ganhar um tom mais avermelhado nessa rosa... Ó... Nas áreas sem tinta, ó... Eu vou aplicar o vermelho fogo, tá gente? Você coloca... E a esfumaça... Se você colocar... Nas áreas aqui sem tinta... Onde você trabalhou com o clareador... Você não vai perder... Nas áreas... Onde está o... Onde está o vermelho carmin, tá? Coloca... Onde você... Terminou ali com o clareador... Coloca esse fumaça... Aí você vai ter essa base... Você vai ter essa base... Para poder continuar a trabalhar... A sua rosa, ok gente? Trabalhando agora, ó... Com o... Terra queimada... Eu vou fazer... Acentuar mais as sombras... Com terra queimada... Na mesma... Nas mesmas áreas... Onde você trabalhou... Com o vermelho carminho... Você vai pegar certos pontos... E vai colocar, ó... Inclusive aqui... No mais profundo da rosa... Vai colocar o... Terra queimada... Terra queimada... E vai esfumar... E vai criar... As áreas mais sombreadas... Vou trabalhar com o amarelo BB... Nas partes mais claras... Aqui das pétalas, ó... Ou seja, nas partes... Nas extremidades aqui das pétalas... Trabalho com o amarelo BB... Para depois... Continuar trabalhando a luz... Algumas áreas aqui em cima... Vamos iluminando assim... As pétalas um pouco mais... Como eu já havia falado... Fica esse esboço... Para nós... Podermos trabalhar a rosa, né... Já fica já... Semi pronta... Só faltando o acabamento... Com o número 6 e o branco... Nós vamos trabalhar aqui, ó... Tem uma mancha aqui... Que eu fiz com... Com o vermelho... Mais escuro... Eu pego o branco... E trabalho... Em volta desse vermelho... Trabalho... As pétalas que saiam... Só colocando mesmo o pincel... Eu coloco o pincel... E dou uma puxadinha... Como se fosse uma vírgula... Trabalho assim as pétalas que sobem... E vou trabalhando... Fazendo todo o acabamento agora da rosa... Nessa parte daqui... Eu pego e subo... Com o pincel... Fazendo aqui as pétalas que estão de frente... Aqui desse copo... Trabalho uma pétala aqui... Trabalho essa pétala de cá... Vamos buscar com o branco... Vamos buscar essa pétala aqui de cima... Nós pegamos na borda dela... Colocamos o branco... E damos uma puxada... Nessa hora você deve dosar... Bem a tinta, tá gente? Você não pode colocar tinta de mais nem de menos... Essa dosagem você vai conseguir... Ter ela... Bem... Bem planejada... À medida em que você executa seus trabalhos... Você vai... Trabalhando e vai aprendendo a dosar melhor a tinta... Tem uma pétala aqui de frente... Essa sombra aqui... Mais escura... É mesmo dessa pétala aqui de frente... Então eu trabalho ela aqui... Fazendo os acabamentos com o branco... Na parte aqui de baixo... Dessa mesma pétala... Eu pego aqui embaixo e subo... Esfumaço... Eu não posso apagar essa sombra... Pego aqui na borda dessa pétala... Com o branco... Usando bem a tinta, tá gente? Esfumaço... Bem na ponta da pétala... E coloco o branco... E vou levando ele pra dentro... Cuidado... Você não pode querer apagar isso aqui não... Mas apenas criar um degradê... Uma pétala na ponta bem branca... E pra dentro ela vai... Desgastando esse branco... É aí que eu digo esse fumaço... Ó... E vamos trabalhar aqui... Essa última pétala... Coloco o branco... E esfumaço... Vamos fazer uma dobrazinha aqui ó... Com o branco... Vamos fazer uma dobrazinha aqui... Pra dar movimento aqui na pintura... Coloco o branco... Faz um acabamento melhor aqui... Ok gente? Então pessoal... Vocês estão lembrados que aqui eu... Eu reusei essa sombra com terra queimada... Não é mesmo? Mas ainda... Está precisando de um mais de... Um mais de... Um pouco mais, perdão... Um pouco mais de profundidade aqui na pintura... Isso vocês podem ver aqui nessa rosa... Não é mesmo? Os pontos mais... Fechados... Eu sombreiei um pouquinho com o preto... E vou fazer o mesmo aqui... Nas partes mais fechadas... Eu coloco uma poeirinha de preto... Esse preto ele não vai poder ser aplicado em cima de qualquer tinta não... Tá gente? É porque aqui... Eu trabalhei com terra queimada... Como terra queimada... É como se fosse... Um vermelho bem escuro... Bem encardido... Esse preto ele cai bem aqui... Então eu vou... Trabalhar um pouco mais a sombra com o preto... Onde eu preciso de um pouco mais... De sombra... Coloco o preto... Limpo o pincel... Tá gente? E esfumaço... Vamos criar uma naturalidade aqui nessa sombra... Esfumaçando... Se essa rosa aqui fosse um rosa bem clarinho... Eu não ia poder fazer esse contraste com o preto não, tá gente? Que ia ficar uma pintura bem borrada, né? Tem que saber... O momento certo de colocar a tinta... E agora com o filete... E o preto... Eu vou fazer aqui ó... As sementinhas lá... No profundo ali... Do copo da rosa... Só coloco ó... A tinta preta... É isso que vai... Vai me dar mais uma naturalidade aqui dentro... Da rosa... Vai ser lava e seca esse mesmo pincel, tá? Lava e seca o mesmo pincel... E vamos trabalhar agora com o branco... Vamos iluminar algumas sementinhas aqui... E a rosa... Agora ela aparece... Então pessoal... Está assim terminada a aula de rosa... Ok gente... Abraço... E aí... Você vai pegar... E aí... E aí... E aí...